Sabo, fala pra cá, Sabo, fala pra cá também, GH, é você, GH, é você, GH ou B? Sabo, Sabo, GH, é você? Sabo, grita, sangue, sangue! Caralho! Boa noite, Ana Rosa! Boa noite! Boa noite! Só tem duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Tem duas opções, qual que você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh! 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 Mata aí, Johnny! Mata aí, caralho! Mata aí, caralho! Manda rosa, caralho! Pum, 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 pum! Hoje é a batalha da big escada! Hoje eu vou te matar e vou mostrar como que é o pão na bachada! Pô, meu parceiro, você mandou a rima errada! Rock Lee é o que quebra seu Suzano na porrada! Entendeu? Eu tiro na moral, eu tiro o primeiro Hokage Hoje você vai levar o pau! Me desculpa, sabe que eu falo que a rima tá nata! Eu vi que se rima é energia, você já ficou sem chácara! Mano, eu mando minha rimação! Quando eu falo, você fica calmo, tipo de bifã! Não adianta você querer copiar, tá sem WLAN! A tua chance de ganhar é ativar no Sharingan! Pum, entendeu? Nós é maloca! E agora na rima você já perde a sua frota! É zero que é tua nota, você virou uma chacota! Seu exemplo pra vitória e seu motivo da derrota! Tava isso o dano de criança, não! Assisti a anima, só produz que sai no bruto! Você vem aqui, veio da baixada para falar de Naruto! Naruto, eu não sei! Eu vou falar do que eu vivo! Vou falar do meu parceiro Junin! Que lá na minha quebra virou Hokage lá do tráfico! E nem passou no exame Junin! A rima sempre sei que você desanima! Só que eu vou fazendo rima, agora eu vou! Agora que passa por cima! Porque cê sabe, Sabuó, que eu rimando é mó adrenalina! Eu vim aqui pra mostrar que Suzano também tem rap! Essa porra não, é só chacina! Faz barulho pro primeiro round! Não sai com vontade! Barulho pra quem gostou das lãs do Sabuó! Barulho pra quem gostou das lãs do GH! Sabuó! GH! GH 1 a 0, segue! Aí! Vamos, pô! Mano da batata, vira da nuvem, sabe? Toma, cara aí! E aí, meu pra cima! Vamos! 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 Vamo! Eu amo o rap, eu faço o rap, eu quero mesmo bater esse cara na levada do bombeco Eu amo o rap, 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 eu amo o rap Quando o C é pobre tem que fazer Senai, você é tipo do anime, você é sem pai, você tá ligado? Te compro como vai, porque mano sei que você não sabe como é a real essência de MC Eu sei que você não sabe o motivo de aqui, você tá ligado? Eu permaneço vivo, se eu tô aqui é porque eu tenho meu incentivo Que é próprio, eu tô no óbvio, eu vou levando assim a vida, cê sabe é óbvio, eu sei que vou pra cima na adrenalina Mas mano, eu sei que toda vez que eu rimo eu elevo minha autoestima Você sai e entra em óbito, vi que você fez o Senai, você veio com flor robótico, a sua rima aqui chega sicômica Eu não terminei a escola, mas eu entendo de mecatrônica, tá entendendo? Com a GH, eu mato no free, eu entendo que você quer atacar o outro MC, mas você tem hipocrisia, não versado vai além Falou que não ia falar, falou que o cara era Hokage, então falou também, entendeu? Pensou? Agora já processou? E agora contra mim, foi você que já caiu, já catou? Meu parceiro Nagi, eu sigo meu fluxo, não falo de Naruto, te mato, mas é sem jutsu É isso família, faz barulho pra esse round Achei muxa esse barulho de vocês, faz mais barulho pra esse round Tem que me ajudar família, então vamos lá, de um só pra vontade, barulho pra quem gostou das moças do GH O sabo ó Achei pra quem gostou das moças do sabo ó Ocala, acaba, acaba, comecei Beleza, beleza Beleza, beleza 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 , boa vibe aí Boa, cara Biu, boa vibe aí Beleza, tá de treze horas Meu mano, tá? Tá comigo E aí, joga a mão pra ele geral. Vai, vai. Chama o DMT pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Então chama o DMT pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Quero ver, quero ver. Sangue! Quero ver, quero ver. Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! 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 Uou! 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 Sabuó, você é sem neto. Quando você rima eu até fico preocupado. Ele falou que eu não disse aquilo que eu disse e eu não tenho falado. Você sabe, mano, que eu faço assim. Você sem efeito com quem você se envolve. Aí, rapaziada, vamos botar esse cara no anúncio. Isso é efeito do K9. É, sua rima aqui é sem nexo. Você vem mandar o rap e implica perplexo. Porque você rima e se acostuma e não manda porra nenhuma. Eu faço o contrário. Eu sou seu reflexo. Tá entendendo? Eu digo que agora teu verso é fraco. Te quebra o seu espelho. Vai quebrar em vários cacos. Eu falo que você vai sair devendo. Vai pegar sete anos de azar e os cacos vai sair correndo. Uou! No meu reflexo você tá ligado de porque assim eu tenho a esperança. No meu reflexo eu vi Deus. Porque ele igual a eu a imagem e semelhança. Isso é verdade. Também é igual a eu. Você falou que viveu. Meu parceiro, você sabe então dê a despedida. E por isso que hoje você morreu. Não esqueça que a morte também faz parte da vida. Uou! Essa é a verdade. Eu mando pro cemitério. Boa, meu parceiro. Depois eu chego lá e mando mais devas de lá e no teu corpo no necrotério. E eu sei que eu faço. Você sabe o ouve e vive de hipocrisia. A morte também faz parte da vida. Por isso eu tô morrendo e nascendo todo dia. Você tá ligado? Eu tô no momento. Só acreditando e crendo no meu talento. Você sabe até na minha certidão. Você vai ver escrito o renascimento. Uou! É, vou ver o renascimento. Mas você que ficou alienado. Eu fico feliz de ver o renascimento. Quantos mano que era meu teve o CPF cancelado. Uou! Você falou sobre a morte. Sobre a morte eu opino. Ela não é uma caveira vestida de preto. Ela faz o hip hop e te mata com um sorriso. Uou! Eu tô aqui de preto. Só que eu tô de preto. Pede para o curto chefe. Vários mano teve o cancelado CPF. E vários mano meu nem tirou o CPF. Você tá ligado que eu faço? Rima? Mano, eu acho que você é um mongol. Vários mano meu na quebrada nem tirou o CPF. Mesmo assim já tá sendo procurado pelo Interpol. Você não tira grito nem com torcida. Tá entendendo? Eu já disse da despedida. Pô parceiro não tiraram o CPF. Hoje eu que eu selo o teu CPF. Então tenta na outra vida. Pô! Essa é a verdade. Do hip hop eu sou o filho pródigo. Não tem problema se não tiver o CPF. Na sua morte eu que assino o teu atestado de óbito. Pô! 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 Tchau, tchau.